Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e hoje estou na Arena Jordan com os touros bons fechados pro lado de cá e aqui estão os garrotes. E hoje é dia descarte. Ontem você viu os vídeos pulando aí e a gente selecionou alguns animais, selecionou pra poder ficar na sede rodeio Jordan e outros serão descartados. Para descartar precisa ser vendido e para vender a gente precisa tirar do pasto e deixar aqui só o que vai ser vendido e o resto vai lá para a fazenda alvorada o que é bom que fica para o ano que vem. Então essa é a safra nova, beleza? Preciso de ajuda de vocês para descartar e acompanhar esse processo de descarte. O que o ingerente está ali, são alguns animais nossos de rodeio. A gente vai fazer um remédio para prevenciar o descarte. Vamos lá, vamos lá então. Primeiro aqui o Jean ainda está fazendo um cuidado, um a um muscular, aplicação, boa aplicação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou mandar. Pera aí, pera aí, esse aqui é de aparte, hein? Eu achei melhor, não dá para você apartar aí? Pode pôr na parte então, nos descarte. Vai, vamos. Vai. É o boi, vamos. É o boi, vamos. É o boi, vamos É o boi, vamos É o boi também vai ser feito Uma aplicação Remédio aí, esse remédio Ele é muito bom pra engordar os turos O boi tá quase Quase 100% Galera aí ó, fazendo remédio De um a um, tá Remédio que a gente usa pra poder Eles É, fortalecer Olha lá, tudo A gente tá fazendo todos os remédios É, muscular Aí eu vim aqui, troco a agulha Pego a agulha nova Coloco no recipiente Vai dar uma apartação aqui já viu Já dá Então ó Encho aqui Pegar uma agulha Será que você fica forte Que engorda um pouquinho Se eu tomar isso aqui O que, você tá achando que eu tô magro Não, pergunta não Vai, fazer o teste Não Quer tomar um golin Uai Pera aí Pera aí Pera aí É Certo Descarte E aqueles quatro Você vai querer segurar pra passar mais uma vez É, é Tem um finza lá pra tirar né É, aqueles dois ali Aquele que cai e aquele preto lá Então vai Vai, é o boi Qualquer coisa Põe eles do lado é o boi mesmo Aí não é a parte de novo Aquele, esse cai Você não vai segurar não, vai Não, né Ah não Descarte Aí, já passa Deixa o cinto aí Tá certo Abre pro lado é o boi O cinto já tá certo O rajado Não, mas como eu vou avortar ele aí Não, deixava ele aí junto Aqui galera Tudo descarte Todos esses aqui Esse aqui vai ficar Aqui ele vai ficar Mas isso aqui é o rajado Se eu mandar o rajado pra mim Ou ver eu abro aqui Pronto Os únicos que ficou Com certeza É ó O rajado Bola 8 E o preto Com certeza Que vai ficar Aquele ali Ele tá em teste Mas que vai ficando Aí aqui Vamos passar de novo Pintado Cara branco Que vai ficar Esse cinzinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A morelinha Eu não sei Se vai ficar Esses aqui É tudo descarte Bola 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 Esse é o que fica Bola 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 É o boi Fica 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 Quanto que você O bezerro Passou Passou Mas já ficou Pra trás Também Vai ficar De cavar Então vai Vamos andar Agora os descarte É isso que eu falo Aqui ó Já era Fica Tudo descarte 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 Vamos Descarte Oh O que aconteceu Já Ah Descarte 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 Pertinho Impressionado Ele ali é bravo Vem 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 Bom galera Fizemos tudo o remédio E agora a passada final Antes do descarte Isso aqui É chance Pra eles A última chance E o que for O que você parou Já tá lá Foi dois né Já Dois Dois Que é já certeza Mas isso aqui é a chance Que nós vamos dar Pra esse fim Aqui Esse é o Marronzinho A última chance Dele A gente precisa saber Se ele vai Ter a pitidão Se ele vai romper Se não vai não O sol tá Descaldar A gente tem que trabalhar E os robô Dos boi Não vai passar Robô passado Organizado O Pim Vai arruxar? Pode Pra ele sentir Se bem Isso A última chance Dele Se ele mostrar desempenho Ele fica Se não Ele vaza Hoje o gordinho Não tá aqui Não tem dança Hoje ele não vai querer Não vai querer Descarte não Pode ir lá Na tua posição Tô na minha Eu acho que hoje Vai romper Já Um Dois Três E vai É galera Tá mais do que aprovado Tá mais do que mostrado Tá mais Do que Descartado É descarte Facão nele E bora Pro próximo Boi Mais um Para nós Trabalhar Apertar o sedem Dele um pouquinho Pra ele sentir o sedem Tá no jeito Tá preparado Agora vai o racha É a vez dele Ó o pino Foi 1, 2, 3 Ele tem curso Mas e aí Ele foi no final Da feira Ele foi no final da feira Que eu tirei O que você acha Ele tem cor Esse viu Eu gosto dele Eu acho que Eu acho que é o seguinte O que eu penso Vamos passar nesses outros Três aí Porque curso por curso É melhor segurar aquele branquinho ali Que tem muito mais coisa Que ele já rodou Do que aquele lá Mas pelo menos fica com dor e certeza E um Um ou dois Que nós Eu falo assim Ele é um animal brioso E os coisos dele Não é pra Ele é uma coisa pra trás Não é pra frente Porque não é um Ele é brioso Você vê que é um boi ligeiro Sabe Não é um boi morto Então eu gosto dele Por causa disso Mas e aí galera O que vocês acham? Você viu aí? Ele tem cois Só que ele é Não roda Mas comenta o que vocês acham Eu quero dar Esse tal Você deitar com o bambu Dá mais ou menos É que eu vou dar uma chachada Depois eu solto Tá firme aqui né Pera aí Vai Vai Vou penhar o boi Ele sente Só que ele cai O que você achou? Ele sente Você viu o pulo que ele deu? Só que ele tá caindo Ele precisa prender Só que ele sente Cedência Galera Vocês viram aí? Cai mas sente É o boi Gostei dele Vou segurar Da outra vez Ele não caiu né É Da outra não caiu Mas aqui Ele tem muita cosca Mas eu puxei mesmo E a hora que eu fiz ali Ele escoeceu Ele sentiu Esses garrotinhos é bom Viu menino Só que a hora que ele erar Não cai né Deixa erar Rapaz Gostei hein Comenta se você gostou O último da noite Quando é quieta assim Eu gosto Concentrado Mostra Sabedoria Bom Perde mais um pouquinho Tá bom Copinha agora hein Nós vamos lá Dá uma apertadinha Achei que ele aí De jeito Tá bom Aqui Acho que tá bom né Só faz pra não escapar Tá enroscando O que tá vendo Tá fazendo É Eu vou chachar ele um pouco Esse garrote aqui Não pode Outra vez O cedinho Ficou enroscado Não vai enroscar não Saiu aqui Vamos lá Vou te dar aí Foi Dá uma seguradinha Aí Tá no jeito Vai Vira nada né Sobra beijo É galera Não vira nada Tentamos Mas Não foi dessa vez Bom Descarte Descartezinho aí Programado Agora Dez infinitivo Só ficaram aí O preto O rajado O cara branco Que caiu O cinza E só Vamos mostrar pra vocês Agora No manejo Na separação Nós vamos apartar Ó O cara branca O preto O preto Só dois Só dois Só dois aqui E dois ali Vai lá Passa no facão Vai Passa no facão Pra mim Galera Facão que ficou top Mexi Fecha 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 Beleza Aí eu fecho Aqui eu entro Aqui ó Na verdade Esse aqui Vem aqui Para aqui A porteira Pro lado de cima Deixa eu amarro Vou ela aqui Trabalho com o facãozinho Nossa Ficou da hora demais Devagar Pronto galera Então Tudo isso aqui É descarte 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 Aqui esses dois Fica Teve uma coisa muito bom Nós vamos trabalhar neles Que eu acho que é Mala falsa E esse preto aqui Rajado E o outro pretinho Que é o que pula alto Que é o sonho Sonho que nós falamos Que quatro vai ficar Que é o mesmo Tanque que nós tiramos Ano passado lá Daqueles quatro Da safra nova Olha lá o sonho Top hein É os quatro Que ficaram Da seleção De monte Acho que foi Quinze Quatorze Bom Vamos lá Bom galera Separado então Tudo isso aqui É descarte Tudo bem mexido E foi descartado Ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze Dez descarte Vai pro leilão E quatro separado Então foi seleção de quatorze Tá A gente acha que esse aqui É filho do Malafalsa Carabanca Malafalsa O Rajado Malafalsa E esse aqui Malafalsa Esse aqui a gente acha Que é filho do Beijo com Trepe Pela cara Mas não tem como saber Beleza Pode mandar Eu vou soltar Eu vou soltar Fica lá em cima É lá na curva Lá sobre ele vai virar Já vai raiando Que ele vai indo Pessoal Nós vamos soltar já agora Nós vamos levar ele pro espaço Pronto Pessoal Pronto Pra casa, menino. Gente que é burro, né? Uou, 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 uou. Quem foi burro fui eu. Agora, a gente vai lá pro outro pastão. Mas vamos pra o perto pra engordar. Que a gente vai vender esses vizinhos. Certo? Os descartes. Vai pra outra fazenda, pra outro arrendamento. Pra outro pasto, esses aqui ficam aqui pra preencher. Bora. Ué. Aí. Deu trabalho, mas entrou. Galera, é o seguinte. Eles vão ficar nesse pasto. O pasto tá vedado. Capim no ovo. Os boi. A bezerra é excelente. Pastinho pra eles comerem maduro. Eles vão comer aqui. E aí daqui uns dias. Que eles melhorar aí. Tiver mais bonitão. Que a gente já manda direto. Para o leilão. Beleza? Gostaram da seleção? Achou justo? Comenta. Se tem algum que você resgataria. Do descarte. Porque ainda dá tempo. Vamos que vamos. Tamo junto. Muito like, muito vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. ... ... Legenda Adriana Zanotto